Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de One! Finalmente, depois de meses e meses e muitos meses, tá de volta a nossa sériezinha do Adept Killers. Meu Deus do céu, faz tempo que eu não fazia. Eu até hoje não tenho a conquista do One, do Adept One, não tem nem do Deathslinger, então talvez o próximo seja ele. Não tem, porque eu sempre deixei pra fazer aqui no vídeo e eu nunca fiz, então, desde que lançou eu nunca fiz, então. Vamos fazer finalmente, né, velho? Essa série consiste em usar os três perks ensináveis do One, tá bom, mano? Esses perks aí eu confesso que são meio bosta, tá bom? Os perks não são tão bons. Mas fazer o que? Eu vou usar esses três perks dele aí, fechou, mano? E essa build consiste no Zanjin Statics, tá bom? Que basicamente é... É como se... Tá ligado aquele perk da Kate? Windows of Opportunity, que você vê janela, vê palhas que tão por perto, então. Esse aqui é mais ou menos isso, só que pra killer. Uma bosta esse perk, ninguém usa. Eu nunca vi uma pessoa usando na minha vida esse perk, eu juro pra vocês, ele é muito ruim mesmo. Aqui eu vou com o Bloody Echo, tá bom? Que toda vez que eu engancho um survival, todos os survivors que estão machucados já vão sofrer do estado de hemorragia e exaustão por 45 segundos. Então esse perkzinho já é interessante. Falei que eram uma bosta, mas é porque, tipo assim, não usam muito, mas esse perk é interessante sim, ele é bom, velho. Ele enche um pouquinho o saco sim, esse perk é interessante, mano. E aqui o Nemesis que vocês estão acostumados, né, velho? Toda vez que eu sou stunado por uma pallet, ou quando eu sou cegado por uma lanterna, ou quando eu sou stunado pelo redon, alguma coisa assim. O cara que stunou vira a obsessão e fica oblivious por um minuto, ou seja, ele fica assim, ouviu meu rasterro por um minuto. Tá ligado? Então é um perkzinho aí que você usa pra combar. Eu uso no Leather Bolt, que é muito bom, mas ele solto assim é meio que uma bosta, né, velho? Aqui eu vou com o Scalp de Topknot, tá bom? Que basicamente é pra carregar o poder dele mais rápido. Eu sempre uso esse addonzinho, ele é muito bom. É o melhor addon pra ele, é muito bom mesmo, é uma delicia de usar. E aqui eu vou com o Akito Scratch, tá bom? Pra aumentar a velocidade de movimento do Oni, fechou, mano? Então, se interesse nisso aqui, velho. Só bora, mano. Vamos tentar fazer esse adept aí. Pra fazer o adept, mano, eu tenho que fazer double pip na partida. Então eu tenho que usar os três perks ensináveis do killer e fazer um double pip na partida, tá ligado? Então tem que ser uma partida boa, não pode ser qualquer partida, tá ligado? Então não adianta só matar os quatro, tem que fazer uma partida boa. Então vamos tentar fazer isso aqui pela volta da série do Adeptic Ears. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ou partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Já vi um carinha ali perfeito. Tudo que a gente precisa é achar os caras rápidas. A gente tem que fazer muito ponto, muito enganchada pra conseguir fazer esse desafio dar certo, mano. Então só bora, velho. Vamos pegar uma tizinha aqui nele. Beleza, já vou dar a volta aqui, vou dar a volta por aqui agora. Talvez eu dê a volta aqui. E eu não vou pegar ele ainda, mas eu vou quase pegar. Ah, peguei, nice, perfeito. Consegui muito, sim, sim. Quando eu vi, a gente ia conseguir, nice. Esse mapeio aqui é uma bosta pra ele, porém dá pra fazer. Vamos tentar, velho. A gente consegue, mano. Eu consigo, velho. Só bora. Tá tendo até fogo lá na rua, no bagulho. Vou até fechar a janela aqui. No meio da chase. Foi, então fecha a janela no meio da chase. Tô nem aí, eu sei pra onde ele vai mesmo. Olha lá. Olha que deu bom, velho. Ok, já vou conseguir a parte aqui então. Ok. Agora eu vou simplesmente sair dele. Eu não vou ficar nele, não vale nem um pouquinho a pena ficar nele. Eu vou lá nos geradores. Eu tenho que correr, eu tenho que trajadar essa aqui mesmo. Só que não trajadar tanto também, né? Porque se eu acabar com ela muito rápido, eu... Whatever, tá ligado? Não vai adiantar nada, velho. Eu tenho que fazer a partida render e vencer ela. Vai ser complicado isso aqui. Vamos lá, mano. Dá mais nesse mapa. Já vi que os caras jogam bem, então. Já vi que ela volta por aqui. Ok, só bora. Eu vendo a janela. Nossa, muito útil, velho. Nossa, incrivelmente útil. A lenda, velho. Ok. Vou pegar o poderzinho aqui já, beleza. A sanguinha que ela dropou. Vou permanecer nela sem usar o poder ainda. Aqui tem palitinho, então... Eu vou dar a volta só diretão. Será pra que ela vai reta? Não, ela pulou e vai vazar. Ok. Aqui a gente consegue chegar nela, até porque a gente tem bloodlust. Ela pode ter dead heart só. A coisa que poderia salvar ela, porém... Não usou, então. Pode ser que ela não tenha mesmo. There we go, então, velho. Primeira enganchadinha. Não, nenhum gerador ainda, mas eu acredito que eu já vá tomar algum gerador. Em algum lugar, alguém vai fazer algum gerador, porque não é possível, mano. O gerador tá bem avançadinho. Eu vou dar um chutinho nele, velho. Vou sem barbecue mesmo. Vou dar um chutinho nesse gerador aqui. Já vi que tem um cara ali, ó. Quando eu ver o cara, eu vou ativar o poder e vou nele direto, tá ligado? Porque com o poder vai ficar bem mais simples de pegar. Esse nó vai meio bosta pra isso aqui, ó. There we go. There we go. Vou ligar o poderzinho. Eu poderia ter dado a curva aqui. Beleza, a gente conseguiu baitar ela aqui. Nice demais, velho. Perfeito. Eu vou sair pegando ele só. Não vou atrasar, não vou fazer lag nem nada por enquanto, pelo menos. Foi só um gerador, então tamo bem por enquanto. Tem uma laurezinha ali. Já vou tentar pegar o poderzinho nela dando hit. Vamos ver. Beleza, amiguinha. Nice. A partida tem que ser mais demoradinha, né? Tem que fazer render, velho. Só bora. Ele no ganchinho aqui. Eu vou simplesmente ir na Nia agora. There we go, Nia. Eu vou pegar o poderzinho nela. Nice, tá vendo? Batemos nela. Já pegamos o poder. Já salvaram o cara ali também. Eu vou permanecer na Sani agora. Se pá que ela vai pular a janela. Não pulou. Então se pá que ela morre. Mas se bem que aqui tem pallet, mas eu acho que eu pego ela antes que ela pule a pallet. Perfeito, mano. Gancho. Eu tenho que distribuir gancho, velho. Meu primeiro foco vai ser distribuir gancho e bastante hit, velho. Depois o meu foco vai ser matar. Por agora eu não posso matar nenhum. Eu tenho que fazer realmente render a partida. Tá ligado, velho? Só bora. My God, man. Tá, tem dois caras ali. Eu vou ligar o poder, mas eu não vou fazer lag. Eu vou só derrubar um e enganchar. É isso que eu vou fazer. Ou eu posso fazer lag, mas só enganchar um e deixar outro pra ser rilado. Vamos nesse David agora, então. Beleza? Consegui me beitar ele aqui perfeitamente. Curvinha nice. Já vou sair pegando ele já sem entrar hard mesmo. A ver se pá que ele vai ter S? Não. Ainda bem que ele não tem. Ele foi pro gancho há pouco tempo. Eu vou fingir que não quero ir pra aquele gancho ali da esquerda. É, não vou botar ele ali não, velho. Vou ter que voar aqui, mano. Tentar enganchar ele o mais rápido possível. Se a palha tivesse aqui, já não daria. Será que eu chego? Acho que eu não vou chegar, não. Ai, quase que eu cheguei, mano. Foi quase, velho. Tudo bem, não tem problema. Ali realmente não tinha gancho. Por isso que eu queria tentar pegar... A Laurie tava aqui agora, não tava, velho. Eu vi que ele correu pra lá, só que eu queria ir na Laurie, mano. Ah, a Laurie ali, ó. Vamos nele, então. Vai. Não deu certo de enganchar ele. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Só bora. Eu poderia ir nele agora, mas não tem... Não tem porquê. Só vim nela que ela tá rilada mesmo. Eu não vou pegar ela agora por causa que ela tá na palha, então eu vou fazer o relugzão, né? A vida me obrigada a fazer relug. Mas eles estão aqui. Alguém voltou pra cá. Voltaram, mas já vazaram daqui. Ah, o cara ali rilando ela. Nossa, já rilou. Caramba, rilou rápido, velho. Ah, tentei virar, mas não deu tempo. Droga, nossa, ele rilou ela muito rápido. Você tá doido, velho. Tudo bom, migue? Ok, acabou que eu vou é nele mesmo. Que no fim das contas, vamos nele, tá? Vou quebrar essa parte aqui então, que ela é boa até. E aí vamos pegar ele. Só bora. É desse tempo. Beleza. Se pá que eu boto no mesmo gancho, velho, hein? Então eu vou botar um aqui, que eu acho que esse aqui tá mais perto. É porque a Laura também tá por aqui, né? Ou tava, pelo menos. Ela fez rastrozinho aqui. Beleza. Vou tentar seguir o rastro dela agora. Sanguinho, sanguinho. Rastrozinho, sanguinho. Subiu. Se pá que ela vai estar aqui em cima agora. Vai estar abrindo o baú aqui, ok? Ela vai ter que sair descendo já, velho. Ela vai tomar na chimpopa dela, mano. Ok. Segunda engachada do David aqui vai ser a segunda dela também. Não tem ideia de rar pelo visto. Tá suave. Vou só pegar ela sem relug, sem pressão. Vamos só derrubando os caras mesmo. Sem pressa, tá ligado? Sem pressa, velho. Só bora. É a segundinha dela do David também. Já foi a segunda. Ainda era a primeira da Laura. Eu não sei se tem alguém que eu não enganchei. Eu não lembro agora. Vou pegar esses sanguinhos aqui, mano. Já rilaram o David ali. Ok, beleza. Tá geral pra lá, tá vendo? Agora eu vou... Nessa, Nia. É você que eu quero, Nia. Só bora. Eu não sei porque ele queria que eu fosse nele, mano. Porque ele já morre, velho. Eu vou bater nele só pra deixar ele machucado mesmo. E dropar mais sangue pra mim. There you go. Beleza. Olha, eu não vou derrubar ele. Eu não sei o que ele tá chamando eu pra tease, velho. Ele já morre, velho. Eu poderia muito bem matar ele agora. Pior país do jogo. Ela pensando no Vigibra é a melhor coisa que vocês vão ver nesse vídeo, velho. Na moral, não tem como, mano. Vambora, velho. Enganchadinha, né? Acho que vai ser a segunda dela já, né? Ou a primeira, vamos ver. É a segunda. Perfeito. Tá, tem três pessoas que já morrem. Duas, porque a Laura não morre. Tá, mas eu não posso ir em ninguém que já morre. Mano, eu tenho que achar o cara. Exatamente. A Yui que eu quero. Exatamente a Yui. Não, você não. Eu ia só derrubar ele, mas como não deu... A gente vai na Yui. Cadê a Yui, mano? Ela tava correndo pra cá. Foi ela que salvou ele lá? Não foi ela não, mano. Não foi ela mesmo que salvou. Ou foi? Tem que checar. Vou virar aqui e vou nessa Laura então, mas eu não vou matar ela. Vou te enganchar porque ela não morre. Tem que fazer a partida render, mano. Nice. Pegamos ela. Agora eu vou tentar voltar lá na Yui. Vai acabar no poder. Não vou conseguir a tempo. Porém, eu já vou estar chegando lá, né? Tem alguém por aqui? Não, ninguém. Tá, eu vou descer lá que esse pai Yui vai estar fazendo gerador. É ela que eu quero. Porque é ela que não morre ainda. Vamos tentar fazer. É assim que se faz pra poder pegar uma partida com dois pips e muito ponto, mano. Tá, ela não veio pra cá, então... Já rilaram a Laura. Caramba, com certeza esses caras são SWF, mano. Eu derrubo um cara, ele fica 10 segundos no chão e já é rilado, velho. É muito rápido, mano. Eles já devem estar com o Yorga na live, alguma coisa assim. Ok, eu tenho que achar agora a Yui. Eu tenho que focar em achar a Yui. Eu não posso mais ninguém, velho. É só a Yui que eu tenho que ir. Eu posso até distribuir hit nos caras, né, mano? Pra aplicar a pressãozinha ainda. Porém... Aqui a Laurizinha aqui, tá vendo? Ah, lá tem sprint. Nem sabia que ela tinha, velho. Quando eu vi, já... Quando eu tava batendo, eu percebi, mas já era tarde demais. Você tá conseguindo essa parede aqui, então, né, velho? Será que ela vai querer dar a volta? Vai. Ela vai querer me lupar aqui. Será que eu chego nela? Chego. Ah, eu sim. Poderia conseguir a parede, mas aí é a vida, né? Eu não vou nela. Eu vou só patrulhar a gerador agora, por enquanto. Pegar o sangue aqui dela. Pra quando eu pegar no próximo hit, eu já conseguir pegar o poder direto, tá ligado? Ok. Eu vou subir aqui, porque pode ser que tem gente nesse girador. Vamos ver. Não, ok. Será que ela vai querer me beitar? Não, ela só pulou mesmo. Ok. Eu vou permanecer nela. Eu vou derrubar ela. Pra dar mais trabalho pros caras. Conseguir uma pressão maior de mapa. Poderia matar ela aqui, que tornaria a partida bem mais fácil. Mas eu não vou matar ela. Não quero. Eu não quero matar ela, mano. Agora eu vou pegar o sangue mesmo. Eu não vou nem pegar no hit, não, o poder. É importante eu conseguir agora usar o poder nos caras, porque já foi mais um gerador. É o David. Não quero ele. Não quero esse David, mano. Caramba. Ah, é você que eu quero. Nice. Veio do céu essa Yui, mano. Só bora. E aí, nice. Aí depois de ir nela, eu vou começar aí a matar os caras. Porque eu acho que aí vai dar bom, velho. Vamos tentar, mano. Só bora. Já o Lamporezinho derrubamos ela bem rápido. Já é a segunda dela aqui. Beleza. Agora qualquer um que eu for já morre. É isso que eu vou fazer. Vou pegar o cara. Qualquer um que eu derrubar agora tá morto no gancho. Só bora, velho. Menos a Lauri. Partidinha apertada, porém, tá com muito enganchada. Então, ok. É pra ela ficar apertada mesmo. O David tá aqui. Eu vou sair batendo nele, ok? E ele vai ser minha primeira vítima, pelo visto, né? Pelo visto? Cadê o Dead Heart? Não tem ninguém, ok. Ele já vai pra vala. Primeira kill, então. Só bora. There we go, velho. Já vou enganchar ele por aqui. É, eu vou enganchar nesse ganchinho aqui mesmo. Ganchinho que eu não vou nem mais usar mesmo direito. Então, já vou botar ele aqui. A mina correu pra lá, mas acho que eu não vou nela não, na real. Vou ligar o poder. E vou voltar lá no gancho da Yui, porque eles vão estar por ali. There we go, velho. Só bora, mano. Agora tá na hora de matar. Tá, achou, matou. É isso. Já vi rastrozinho ali na frente, então já tem ali. Beleza, tem dois caras ali. Vamos voando lá. A gente tá com o Adão. A gente fica muito mais rápido, então. É meio que desesperador pros caras. E aí, Yui, tudo bom? Agora vamos na Nia aqui, velho. Vamos na Niazinha. Que ela deu a volta por aqui, se pá. Exatamente, é ela que eu quero. Bora, 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 bora. Nice. Eu vi que ela ficou na graminha. Vamos só pegá-la aqui, já mata ela. Só bora, mano. Eu não sei se matando três só, ao invés de quatro, eu consigo o Double Pip. Tomara que sim, velho. Você tá doido, mano. Só bora. Essa aqui já morre também? Qualquer um já morre. Qualquer um já morre. Ela vai morrer. Que eu contabilizei bem os ganchos. É, a gente viu. Aí, Yui tá aqui. Vamos pegar e vamos matar ela, então. É o jeito. Poderia fazer um Relug. Opa. Vai tomar no teu... Opa. É você que eu quero, Laurizinha. É você que eu quero, Laurizinha. Vou enganchar a Yui e vamos na Laura, então. Derrick, roubo, velho. Ok. Ela piscando lanterna pra mim. É isso, não. Tá achando que é o quê, mano? Tá achando que é o quê, Laurie? Eu queria pegar o meu poderzinho agora, mas acho que não vai dar, não. Eu não vou conseguir pegar. Ela não vou perder ela de vista nem ferrando, velho. Eu já tô vendo pra onde ela tá indo. Eu vou ligar o poder e vamos nela. Espero que a Red não esteja lá, né, mano? Vamos ver. Tomara que não. Vamos ligar o poder e vamos diretão nela. Só bora, mano. Amiguinha. Ela vai virar aqui, então não vai dar pra... Tudo bom? Curve-se. Ah, mentira que ela fez isso comigo. Ah, não, velho. Achei que ela tinha se rendido, mano. Nice, velho, pô. Eu ia falar, curva-se diante do seu rei, mas não. Ela foi esperta lá. Ela foi malandra, velho. Então morra aí, ô Pemba. Morra aí também. Esse é o momento que eu percebo que a Laura não morria no gancho. Ah, ninguém... Ih, ela não morria no gancho, gente. Fiz a contagem errada. Ai, meu Deus. Fiz a contagem errada. Faltou uma enganchada. Meu Deus do céu, meu parceiro. Ai, meu Deus. Eu contava eles errados. Mas será que a gente consegue o Double Pipe? Será que a gente consegue finalmente fazer F2ONI depois de meses que o Kira lançou, mano? Lançou o quê? Dezembro do ano passado, ONI. O bagulho é assim, mano. Já tem um ano, velho. Carai. Será que a gente consegue? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aê! Conseguimos, carai. Nice, velho. Quanto bom a gente fez? Ó, 31.800. Tá vendo como é que é bom distribuir ponto? Faltou só o gancho e o devilsens um pouquinho. Faltou 30 só de devilsens. E o gancho faltou enganchar essa Lauren mais uma vez, que pra mim ela já morria. Mas tá bom, conseguimos fazer. GG. Esse vídeo aqui vai ser só uma partidinha mesmo, porque é só pra gente conseguir completar o Adepti, nosso objetivo. Só vai ser mais de uma partida que a casa não consiga na primeira. Mas como conseguimos de primeira, GG, mano. Espero que vocês tenham gostado da volta da nossa série do Adepti Killer, mano. As partidas são legais porque eu me concentro mais. Eu tento fazer uma partida, render bastante, fazer bastante pontos. Então é uma partida que sempre é interessante, mano. Então o próximo SPA vai ser o do Left Slinger, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.